Esperando que eu tá nato, de boa. Ah, assim, aí fica um pouquinho complicado, né? A gente fazendo uma build de seres editados sem os... Ah, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Vai ter um Shiryu ali, ó. A gente pode tentar mudar o time todinho aqui. Colocar um Tanatos. É que ele tá deixando a gente jogar de Tanatos. Ah, não. Dá pra usar o time triplo... Aqui, ó. Colocar o Tanatos aqui, ó. Agora que não vai ser esse time. Agora esse time vai imitar, deixa eu ver. Não, mas ele vai faltar energia na roda da onda. Vai, não. Vai. Vai ficar... Vai faltar energia, sim. Ah, vamos ver o que acontece. Olha, vai ter um Nilo ali, ó. Ah, a gente coloca aqui, ó. Pesadelinha ali no nosso amigo. Ah, ok. Pode colocar. Vou controlar outros adversários aí. É, aí faltou, tipo assim, ó. Cara, esse cara... O Diô, velho. Deixa eu pensar. Vamos aqui na Atena? E aí, se ele ia ativar um cubo, vai puxar o Milo, né? Ah, deixa eu pensar. Ah, o que ele poderia... Nem eu sei aqui. O que vai ser mais chato? Xion ou Xion? Vamos no Xion. E aqui, como todo mundo já está controlado, vamos no Xion. Ah, vamos usar aqui esse sugar energia, né? Causa mais dano, né? Aí, ó, olha só. Diminuiu a velocidade de todo mundo. Ó, diferentei o nosso amigão ali, ó. 4 Galáxias. Aí, eu dei um Daniezga ali com o nosso Yoga Divino. Ah, beleza. O que a gente vai fazer, velho? A gente vai começar a dar aquela... Ah, não ativou, né, velho? Agora... Deixa eu pensar aqui. Colocar o Atena no Xion. Começar aquela curada. Ah, vamos ter que colocar na Atena mesmo, né? Vamos ver se ele vai gastar a energia dele para o cabo do Milo, né? Beleza. Matei daí, e agora é o... Temos que trabalhar ali, né? Bate no Xion mesmo. Vamos bater no Xion mesmo. Olha só, olha só como arregacei, gente. Nacei muito. Eu tô pensando em nem usar meu Ayakus aqui, ó. Tinha que tirar o Milo ali de... De Kahn. Mas vou deixar ele aqui, ó. Paradinho. Um beijinho. Boa vez do carinha ali. Aí o Milo vai querer arrebentar meu Yoga. Ele vai querer arrebentar meu Yoga. Mas... O negócio não vai ser tão fato assim, ó. Já furando, ó. 22k que tá furando ali, ó. E aí, Samikou, vai. Isso não tá conseguindo fura mais. Ixi, Mari. Toma aí, ó. Uma já apareceu. Nem ativou a mortalidade. Flop do Aminha. Isso vai continuar atacando o Yoga. Na próxima vez eu tô ferrado. Não sei como vou eliminar aquele Milo. Eu não sei como vou eliminar o Milo, não. Mas... Agora a gente tá o quê? Vamos... Colocar aqui... Deixa eu pensar. Você aqui. A gente vai ter que proteger, né, velho? Cara, olha só o nosso contador. É só o Milo não roubar agora, ó. Beijinho, beijinho. Ah, é. Viajando, né. Por quê? Viajando não. Porque a gente vai destruir esse Milo aqui com o nosso Ayacomba. Mas a gente vai dar um ataque foda nele. Você nem vai dar ataque aqui, cara. Caralho, velho. Olha essa jogada aí. Olha essa jogada do meu time controle, velho. O que é essa futuro? Elimina esse Shiryu e esse Isshun aí, velho. Onde ela foi? Foi também. Foi. Foi todo mundo indo. Todo mundo indo. Tá bom. O que vai aparecer aí? Aparecer o quê? Aparecer o Milo, né? O que a gente faz com o Milo? Onde é o nosso amigo Milo? Onde é o nosso amigo Milo? Aí, ó. O que a gente faz? Mas o Imortal, ele que tinha silenciado, eu não sei. Vou descobrir agora. Ouvir das dúvidas, né, Milo? Vamos lá. Vou tirar até um pouquinho da sua força aqui, ó. Bom, velho. Agora vai vir um cara bem... ...bentando aí, né? 5 hits. Ela ficou revoltada com a Yakuza aí, ó. Tô falando aí, ó. O contador mitou nessa última luta aí, casarinha. Toma um beijinho, beijinho aí, ó. Aí, ó. Fica silenciado. Ficou silenciado. Ó, virou lenda ali também, ó. Ixi, virou lenda. Tá todo mundo virando lenda, cara. Você vai estar encerrando o pesadelo, mas também você vai encerrando o congelamento. Não é que você ficou lentinho por causa de quem? Do contador, né? Da hora que a minha galera mono speed aqui, ó. Vim boa mono speed. E ainda, mesmo sair do sonho geral, ó. Tá silenciado também, mas vai tomar lá. Quais ataques. Vamo aí. Ataque. Ah, você nem vai atacar do CP também. Espírito também. Some. Aí, ó. Triplo controle. Mitando bem mais ou menos. Mas essa luta foi boa. Essa luta foi boa, hein? Não vai ver na vida não, fi. Tia, o contador rebentou. O contador mitou mais do que o... Do que o Ayakuz aí. O Yoga Divino deu um apareado. Porque o Yoga Divino também, ele faz uma diferença, principalmente por causa do dano, né? Tia, o contador rebentou.